Bem-vindo ao canal Tudo Pela Fama, olha só minha gente, tem babado, treta, polêmica? Tem! Tem história voltando à tona novamente? Tem também! E olha só, quando você achava que toda fofoca, que todos os babados tinham ido embora, simplesmente ele resolveu voltar. Voltou com tudo e o nome da Carol e o Arthur pode ser comentado aí novamente nas redes sociais após o desabafo da amiga da Carol e amiga de Arthur Piccoli também, lá no seu perfil. Isso, na rede do passarinho. Pra quem não sabe, os últimos dias foram bastante tensos pra Carol, pro Arthur Piccoli, e aí que meio que teve aquele bololô todo, muitos nomes envolvidos em uma coisa só, várias matérias saindo aí sobre a Carol, falando ex de fulano, ex de ciclano e Arthur Piccoli ali no meio, a fé de Arthur Piccoli, ex de Rodrigo Mussi, ex de Felipe Araújo e tá. O Arthur se revoltou, foi lá, pediu pra que esquecesse ele, deixasse ele em paz, que ele não tem nada a ver com treta dos outros, o que passou, passou. Tudo certo, e por cima ainda tinha a mídia, né, em cima deles ali, pra eles confirmarem um romance, que apenas estão se conhecendo, eu nem, na verdade, nem sei se estão juntos mais, mas aí a mídia caiu muito em cima, com aquela pressão neles, pra que eles falassem abertamente de algo que ainda estavam se conhecendo. E aí, né, a Carol ficou bastante tensa, inclusive por ter seu nome relacionado, não ao seu profissional, mas como se fosse algo que... Ah, a Carol é ex do Felipe Araújo, a Carol é ex do Rodrigo Mussi, a Carol é o novo caso, o novo a fé de Arthur Piccoli. Então aí deixou ela bastante tensa. Aí, né, os fãs do Arthur Piccoli, alguns, saiu em defesa da Carol. Assim como a amiga dela, Gisele Bicari, falou assim, Dia Internacional da Mulher foi essa semana, e é muito triste ver a Carol sempre sofrendo por matérias, resumindo ela ser mãe de um filho maravilhoso, de um pai famoso. Ela tem profissão, que custa colocar a Caroline psicológica, assim, mãe do pequeno Miguel. Para quem não sabe, ela é graduada, pós-graduada. E aí falou assim, por que nós mulheres seremos vinculadas a homem como profissão? Não aguento mais ver ela triste por matérias assim. Matérias, tá, como vocês estão lendo aí, né? Bom, e aí, né, como vocês sabem, foi muito tenso mesmo esses últimos dias, tanto para a Carol quanto para o Arthur Piccoli, que eles sofreram em uma pressão. Muita gente chamou a Carol de biscoiteira, muita gente chamou o Arthur aí de biscoiteiro, que não tem, tá certo com romance com ninguém, tudo mais. E aí, o que acontece? Eles cansaram de ser aí, né, alvo de mídias, de querendo engajamento, com aquela pressão para eles revelarem um relacionamento. Inclusive, isso aí até que eles tinham terminado, que estavam no carnaval, afastados. E aí, eles foram nos seus perfis. O Arthur até jogou ali uma piada, né, dizendo que o palhaço só fica feliz quando o circo tá cheio. Então, foi uma indireta para alguém e resumiu aí, dizendo que não tinha nada a ver com essa treta, que tirasse o nome dele do meio, deixasse ele em paz. Os fãs do Arthur Piccoli, alguns, não gostam da Carol. É aquele tipo de fã que acredita que possa mandar na vida do seu favorito. E não é bem dessa forma, né? Vamos lá, recalcular a rota, que você ser fã não é mandar na vida do seu favorito. E já tem alguns que saem aí a favor do Arthur Piccoli, quer mesmo que ele seja feliz. E aí, prestaram aí todo o apoio a Carol, que segundo a Gisele Bicalho, né, inclusive o Arthur e a Carol se conheceram na casa da Gisele Bicalho, quando ele foi pra lá, o primeiro beijo flagrado do casal foi lá. Então, né, prestaram aí apoio a Gisele por estar trazendo ali essas histórias à tona, né, que é o nome da Carol relacionado aos ex-namorados, ou seja lá o que for. Deixe o seu comentário, o seu like. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.